Aitê, na vaina e mal No teu olhar, vivo o universo inteiro Sem final, em princípio, és único e primeiro Quando falamos de fungos, aliás, quando falamos de bosques de alimentos, falamos de fungos, falamos de bactérias, falamos de plantas, falamos de micro-organismos, falamos de biodiversidade. Não falamos apenas de uma coisa. É disso que vamos falar hoje. Viva, malta! Bom dia, ou boa tarde, a esta edição do Café da Tarde do Desperto. Espero que vocês estejam bem aí. Este podcast está a ser feito a par da tarde porque esta manhã tive que ser muito cedo, já estive em Castelo Branco e tive que ser muito cedo para um trabalho e voltei agora. Só consegui fazer agora isto. Portanto, vai ser a versão da tarde, com o Café da Tarde. Prometo que não vai ser assim sempre. Normalmente, queremos sempre fazer o podcast de manhã ao vivo. Mas hoje vamos falar acerca de bosques de alimentos e os fungos. E não só os fungos, mas bactérias e toda a vida, toda a biodiversidade que existe num bosque de alimentos, que não é só apenas plantar árvores. Isso é uma noção muito romântica e muito errada daquilo que é um bosque de alimentos, porque um bosque de alimentos requer muito mais... é muito mais complexo na simplicidade. Viva Maria. Tudo bem? Boa tarde. É muito mais simples no complexo. Porquê? Nós, quando temos um bosque de alimentos, não nos podemos esquecer que nós temos um ecossistema, estamos a criar um ecossistema baseado em métodos naturais, mas é artificial, é feito pelo homem, nós é que desenhamos, nós é que colocamos, não são os pássaros que dispersam, não são as árvores que dispersam, quer dizer, são as árvores, mas não são, não é numa forma natural, numa forma acelerada, numa forma, vamos dizer, artificial, por falta de uma palavra melhor, mas é pensada e trabalhada para que haja uma harmonia entre o homem ou o animal e a natureza, que eu acho que é muito benéfico. Aceleramos esses processos sem querer controlar muito, observar e interagir, como a promocultura diz. E dentro dos bosques de alimentos, nós temos, como vocês já sabem, ou muitos de vocês já sabem, se não estão a seguir há bastante tempo, que os bosques de alimentos têm vários tratos. Existem sítios do mundo em que dizem que bosques de alimentos têm 21 tratos, 30 tratos. Nós normalmente falamos nos mais básicos, nos mais óbvios, que são 7 ou 8, normalmente falo de 8, que são as árvores de copa alta, as árvores de copa baixa, os arbustos, as trapadeiras, as coberturas de solo, as pequenas herbáceas, os risomas e os fungos. Essa malta toda funciona, pode estar em linha, pode estar dispersa, depende do propósito, depende do desenho, depende da maneira como for feita a coisa, mas podem estar colocadas em sítios para que esse espaço seja o máximo aproveitado possível, ou seja, nós agarramos num espaço pequeno ou grande, não interessa qual é o tamanho do espaço, e nós empacotamos o máximo de comida possível num curto espaço, que é para regenerarmos, para imitarmos a natureza. Não há espaços vazios na natureza, imita-se isso, ok? E muitas vezes focamos apenas em pomar, árvores, árvores de fruto, mas existe tanto mais que se pode fazer, tanto mais para além daquilo que se vê. Existem os fungos, como nós já temos estado a falar bastante, e vamos falar bastante mais no dia 7 de novembro de manhã, no próximo sábado, um curso de produção caseira de cogumelos, vamos falar acerca disso, acerca de produção de cogumelos para que vocês possam comer, em vossa casa produzidos por vocês, mas existe, os fungos não é só isso, não são só os comestíveis por nós, fungos dá para fazer N coisas, bioremediação, conexão entre árvores abaixo do solo, são espetaculares para ter no solo, para que nutrientes sejam depois, são as presas dos nematóides e dos protozoários, os protozoários alimentam-se de fungos e de bactérias, depois esses, então, fazem, através do seu metabolismo, colocam os nutrientes disponíveis para as plantas, para que as plantas consigam crescer fortes e rígidas, portanto, existe um mundo inteiro de fungos para além daquilo que nós entendemos como fungos cogumelos comestíveis, e uma coisa que é muito importante num bosto de alimentos é que haja fungos, porquê? Porque num bosto de alimentos existem árvores, existem árvores, portanto, se existem árvores, os fungos, existe um tipo de fungos que se chama, são os fungos micorrísicos, são fungos que não comem outra árvore, outra planta, mas sim que fazem-me simbiose com essa árvore, com esse organismo vivo, e há trocas, existem trocas, nomeadamente o cogumel recebe açúcares e envia fosfatos, de uma maneira muito básica de explicar isto, mas existe uma simbiose. E no meio disto tudo existem ifas, o conjunto de ifas faz o micélio, cria o micélio, existem as ifas, não vou entrar por esses detalhes porque são detalhes mais complexos, mas vou falar mais acerca da propagação desses fungos, não só como eles nos dão fruto, mas como é que eles conseguem fazer uma biorremediação e a melhorar a qualidade das nossas plantas através do sol. Porque essas ifas, essas são aquelas pequenas raízes, para manter tudo simples, aquelas pequenas raízes de fungos, que parecem raízes mas são as branquiçadas que se vêem nas florestas, isso vai conectar uma, esse aglomerado de ifas que se chama micélio, vai-se conectar a outro micélio, a outro aglomerado de ifas, e vão-se tocar e vão partilhar a informação entre árvores. Isto está a acontecer, existe uma comunicação através de fungos, através do micélio, debaixo do sol. É uma coisa incrível. Só aí, cada vez que nós reviramos o sol, vocês pensam, se eu estou a revirar o sol, estou a quebrar este micélio, estou a quebrar a comunicação entre estas plantas. E agora imaginem que de repente, no vosso trabalho, vocês são agarrados de repente, são colocados do outro lado do mundo e não têm acesso a telefones. Como é que vocês vão chegar de novo aqui? É um trabalhão para construir-se de novo. É necessário haver esta conexão no sol, é necessário os fungos, as bactérias, claro, fungos, bactérias, nematóides, protozoários, toda a vida que está no sol, não só a microbiologia, mas a macrobiologia, a vida que está no sol é extremamente importante. Como já falamos no curso do solo já, as minhocas não são decompositoras, necessariamente. Elas quebram matéria orgânica para que sejam facilmente decompositadas por estes micro-organismos. Quer dizer que têm um papel vital. É como se nós agarrássemos numa batata de 30 metros de comprimento e tentamos pôr tudo na boca. Não conseguimos. Tem que haver alguém que vá cortar aos bocadinhos, que é para nós que conseguimos. E depois o nosso microbiologia quebrar isso, para que nós possamos absorver isso e para que possamos ser fortes. Está aqui a Maria José, não, a Maria Patriarca, a dizer, a árvore grande pode ser oliveira. Isso é uma boa pergunta, porque normalmente, é assim, numa floresta nativa, as aves de copa alta raramente são... Eu considero a oliveira de porto baixo. Eu considero. Mas depois isso tem a ver com a perspectiva de cabelo. Mas numa floresta normal existem aves muito maiores do que as oliveiras, que se rodam de copa alta. Agora, nós estamos a imitar um sistema natural. Nós não estamos a agarrar naquele sistema e a colocá-lo no nosso sítio. Nós estamos a imitar. Estamos a olhar para ele e temos a ver como é que funciona. Se nós quisermos fazer da nossa oliveira a árvore de copa alta, nós podemos fazer o design para isso. Nós podemos agarrar nessa oliveira e decidir que esta oliveira vai ser a nossa árvore de copa alta. E fazer o design para isso. Quer dizer que as árvores que vão abaixo, as árvores de pequeno porte, vão ser árvores mais pequenas do que as oliveiras. Vamos ter os arbustos também, vamos ter também as coberturas de sol, os rizomas, as trapadeiras por aí fora, os fungos, essa malta toda, microbiologia. Vamos ter isso tudo. Mas o nosso design é feito com a oliveira sendo a árvore mais alta. Sim, é possível, claro que sim. Depende do objetivo. Não se esqueçam que nós estamos a construir, nós estamos a criar estes bosques de alimentos, cada um de nós, para as nossas próprias necessidades. Nós temos que olhar sempre para o nosso frigorífico, ou para o frigorífico das pessoas que dependem de nós, para que nós consigamos então fazer um bosto de alimentos sustentável para o nosso projeto. Porque não nos podemos esquecer que nesta parte do sustentável já não chega. O ser sustentável é manter aquilo que já temos. Já falámos disso também noutros vídeos, noutros podcasts. Nós não queremos manter o que já temos. Pelo menos manter o que já temos. Mas nós queremos ir regenerar. Nós queremos é criar mais sol, mais vida, mais diversidade. Mais plantas, mais oxigênio. Nós não queremos necessariamente... E isso é uma coisa que é interessante falar. Porque eu sou muito empenhado nas pessoas que me contratam, nos meus clientes, para fazer bosques de alimentos, fazer projetos de permacultura. No entanto, o facto é que eu estou a fazer isso porque eu acredito na mensagem. Não necessariamente porque é para aquela pessoa. Eu sou muito empenhado para cada pessoa em específico. Mas eu estou a fazer isto porque eu acredito na mensagem que estou a louvar à pessoa. Eu não estou a dar um produto no qual eu não acredito. É pela mensagem. Não é tanto pelo ser, pela pessoa. É pela união da pessoa querer fazer isto. Porque se fosse... Eu posso gostar muito daquela pessoa, mas se fosse para fazer uma produção convencional, se calhar dizia que não. Dizia que vai ter com outra pessoa. Eu sou empenhado pelo motivo. E o motivo é a sustentabilidade daquela casa, daquela pessoa, a vontade de ser e a vontade de fazer melhor. De regenerar. Temos que manter os pontos no exigem. É muito importante isto. Nós, nestas vidas, e para a malta que está na hora, liberta-te, que é a nossa subscrição mensal que nos dá acesso a 4 ou 5, dependendo do mês. Ou seja, é uma vez por semana, uma hora, com formações diversas na área da prima cultura, de criação de projetos. Isso é muito importante. Nós, quando estamos a começar um projeto, ou quando estamos a... Mais do que quando estamos a começar, quando estamos ali naquela corda bamba, já mais para a frente, quando nós entendemos que, às vezes, nós precisamos, se calhar, fazer aquela... Ok, é só desta vez. Porque só desta vez não pode acontecer. A mensagem tem que ser muito clara. Não interessa se o trabalho, esse dinheiro não te interessa ganhar, se o teu trabalho, ou os teus ideais não tiverem ser preenchidos. Porque eu poderia... já me quiseram contratar para fazer alta reflorestação de pinheiros. Voltar a plantar pinheiros em hectares e hectares infinitos. Ainda estou aqui. Falei há pouco tempo num podcast disso. Foi quando havia bola, quando não havia nada. Quando nem sequer o projeto estava de venta em popa. Foi-me feita uma oferta para... Na minha área de produção de eventos, foi-me feita uma oferta para ganhar um bom salário, bastante acima da média. Mas era... mas, no entrevista de emprego, a pessoa mostrou-me a arma que mantinha sempre no carro. Mostrou-me os circuitos de tráfico de droga que passavam para que chegassem até ali. Eu disse... Não há dinheiro que me faça ficar aqui. E hoje, há pouco tempo, recebemos... Apareceu nas notícias. Foram todos presos. Portanto, lá está, eu não estaria aqui, estaria lá. Portanto, é muito importante... Eu nunca me vou cansar de contar esta história, porque é muito importante. Muitas vezes não conseguimos ver o futuro. Ter aquela sensibilidade de ver o futuro. Mas, acreditem. Sempre que tomarem decisões conforme os vossos ideais, isso nunca vos vai tratar mal. O que vos vai tratar mal é se tomarem decisões de impulso por apenas... Há uma palavra... Escassez. Escassez nunca vos deve mover. Escassez deve... Existe, está lá até por uma razão, assim como a haciendade, assim como o stress, assim como outras coisas. Mas, escassez nunca vos deve mover. Nunca deve ser a última palavra, vamos dizer assim. Portanto, malta, este foi o podcast de hoje. O Desperta-te com o café da manhã e da tarde. Aliás, espero que tenham gostado. Falei muito por alto acerca dos fungos, da floresta e dos fungos e dos borros de alimentos. Isto é um tema que dá... nós fizemos um curso de produção de... De produção de eventos. Fizemos um curso de borros de alimentos que tem 15 horas. E, mesmo assim, dá para falar mais outras tantas ou até uma semana inteira só de borros de alimentos, só o detalhe. Porque são processos complexos, existem várias variáveis sempre, constantemente, e é o mundo inteiro. Portanto, se estiver interessado em algum tipo de curso da nossa parte, podem ir à Escola Liberta-te. Nós temos lá vários cursos de hortas, de bosques, de introdução à permacultura, de solos, agora vamos ter o de produção de cogumelos, caseiros. Temos montes e montes de cursos. Fiquem atentos, fiquem aqui ligados. Se não quiserem nenhum desses cursos, têm acesso ao nosso conteúdo grátis todos os dias, ok? Tanto no podcast como a alguns vídeos que vão saindo, como no live semanal. Se quiserem pedir para aderir à Comunidade Liberta, também têm aqui o link aqui acima. Peçam para aderir, é grátis. E têm um live semanal, também têm acesso a esse conteúdo grátis. Depois, então, se quiser se tiver interesse, ou se tiver interesse em saltar já para o conteúdo pago, façam favor e obrigado por apoiarem o projeto, porque são pessoas como vocês que fazem isto possível. Obrigado de coração e vemo-nos em breve, amanhã, amanhã de manhã já, ok? Na Comunidade Liberta-te, que é dia sim, dia não. Ou então também podem ir ao Spotify, aos distribuidores todos de podcasts. Um grande beijinho, um grande abraço e não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te. Legenda Adriana Zanotto